Música Salve galera do canal Vamos Decolar Hoje estamos em Braganei Oeste Paranaense Braganei tem uma população de mais uns 6 mil habitantes E ela se destaca bastante pela fé e pela natureza Ela é a sede do Santuário Nacional de Nossa Senhora Salete Olha o pessoal dando um tchauzinho aí Se você conhece já compartilha aí para marcar a pessoa Braganei tem a maior estátua da santa no Brasil E ele promove a tradicional romaria em homenagem a ela Braganei tem diversas cachoeiras, tem vários rilos E aí E aí E aí Agora que show da imagem Nossa Senhora Salete De acordo com os relatos da existência Nossa Senhora tem aparecido em 19 de setembro de 1846 A duas crianças Vou fazer um 360 nela aqui Show da imagem Muito bonita com certeza Segundo consta A primeira aparição Consistia em três fases diferentes As crianças viram uma luz resplandecente Uma bela dama Uma bela dama em um estranho costume Falando alternadamente em francês E no dialeto local Ela estava sentada sobre uma pedra E as crianças relataram Que ela estava triste e chorando com seu rosto Descansando em suas mãos A bela senhora se pôs de pé Disse Vinde meus filhos Não tenhas medo Aqui estou para vos contar Um grande Novidade Se meu povo não quer submeter Sou forçado a deixar cair o braço de meu filho É tão forte Tão pesado Que não posso mais Vamos dar uma voltinha aqui na cidade Vamos fazer um sobrevoo aqui Se alguém achar aí a sua residência Já deixa o like Compartilha Vamos fazer uma geralzinha aqui na cidade Vamos fazer um voo aqui Parece bem tranquilo Calma Vamos chegar ali na frente Vamos fazer um açude Vou dar um zoom aqui Vamos lá no comecinho da cidade Vamos acelerar aqui Tirar um zoom aqui Se inscreva Deixa o like Comenta E compartilha aí Vamos dar uma volta aqui na cidade E o Braganei Esse que está chegando aí agora Estamos sobrevoando a cidade de Braganei Segundo IBGE A população de Braganei em 2020 Era de 5.382 pessoas Ela está aí A distância da rodoviária de Curitiba 492 km Sua área de 343.321 km A região metropolitana dela é de Cascavel E os limites Dos municípios Vizinhos são Campo Bonito Campina da Lagoa Cascavel Corbelha Iguatu E o pirata E o pirata Vamos dar um voadinho aqui Vamos dar uma chegadinha ali na frente O Braganei está situado aí a 637 metros de altitude Vamos ver se a gente chega ali para localizar a prefeitura Chegou aí já deixa o som joinha se inscreve no canal deixa o like e vamos decolar Vamos ver se a gente acha onde está a prefeitura Vamos dar uma volta aqui Ali eu acho que é a prefeitura Vamos chegar mais perto ali Vamos dar um zoom Vai ficar bonito a noite Com as luzes todas ligadas Nossa Braganei Vamos baixar um pouco o drone aqui Vamos dar um zoom Mas já consegue dar um zoom ali Aproximar muito não Tem uma rede passando bem pertinho ali Vamos ver se consigo dar um zoom ali Essa é a prefeitura de Braganei Dá um zoom aqui Vamos dar uma volta aqui É isso aí galera Deixe seu like Se inscreva Deixe seu joinha Obrigado aí por mais Um voo junto aí com o Vamos Decolar Um abraço Até a próxima Fiquem com Deus Obrigado 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 Obrigado